Saúdo amada a igreja com a paz do Senhor, tem profeta de Deus aqui? Aleluia, vamos entoar um louvor agora, por título O Profeta, você vai ver o que o profeta sofre para trabalhar, para elevar a mensagem nos becos e valados, agradeço o pastor Jairo, agradeço o pastor Jairo, para os demais pastores também, o pastor Ciro não está, mas que Deus abençoe vocês povo de Deus e a recompensa virá do Senhor, pode soltar. Cumprimenta amada a igreja com a paz do Senhor, aleluia, tem profeta aí? Ramando, ela vai chando, ela vai me arrem, tem profetiza para o teu irmão que está ao teu lado, Jesus está aqui nesse lugar, aleluia, ali, na maixão, ela vai me arrem, tem profeta de Deus, Eu sei que é maravilhoso esse ministério que o Senhor te deu Quando Deus te usa falando com o povo Sabemos que essa é a voz de Deus E Deus te levanta no meio do povo Com autoridade pra profetizar O povo se cala porque já percebe Que é o Senhor que vai te usar Profeta de Deus vai profetizar Avisar o povo pra se consertar Porque é muito em breve Jesus vai voltar Jesus vai morar Usar sua igreja pra no céu morar Ei, profeta de Deus Pecos de valado te esperam Pra levar a mensagem De última hora Para aqueles que estão faminto Para ouvir a palavra de Deus Vejam a talaia Quando Deus fala com o homem O homem fica vivo Deixa Deus falar contigo e viva Na presença do Senhor Profeta de Deus muitas vezes tem chorado E nas madrugadas você vai orar Porque o Senhor procura os seus vasos Quando ele precisa em suas mãos Enquanto o povo dorme O profeta ora Enquanto o povo canta O profeta chora E se vem as lutas para te provar O Espírito Santo vem te consolar Profeta de Deus vai profetizar Avisar o povo pra se consertar Porque muito em breve Porque muito em breve Jesus vai voltar Jesus vai voltar Buscar sua igreja Pra no céu morar Profeta de Deus Vai profetizar Vai profetizar Avisar o povo Para se consertar Porque muito em breve Jesus vai voltar Jesus vai voltar Buscar sua igreja Pra no céu morar Buscar sua igreja Pra no céu morar Agradeço a oportunidade No nome de Jesus Aleluia Glória